Pessoal, no último mês de março de 2019, eu faturei mais de 100 mil reais trabalhando aqui na minha própria casa, precisando apenas de um computador e de uma conexão com a internet. E isso num mercado que vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Eu trabalho com marketing de afiliados. Se você quer entender um pouco mais desse mercado e aprender como que eu faço, então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. O Sétimo Guardião, capítulo 145, segunda-feira, 29 de abril. Luz se preocupa com Ondina. Geandro vai atrás de ônibus onde Lourdes Maria está. Valentina procura o lago. Luciana avisa Sampaio sobre a morte de Ondina. Luz chega ao cabaré e se emociona ao ver o corpo da mãe. Valentina se preocupa com Gabriel. Diana desiste de treinar e Afrodite conversa com Valide. Rivalda fala com Nicolau sobre a viagem para os Estados Unidos. Geandro encontra o ônibus onde está Lourdes Maria. Marido desconfia do comportamento de Eurico. Júnior procura Luz. Gabriel vai ao cabaré e se entristece ao ver Júnior consolando Luz. O Sétimo Guardião, capítulo 146, terça-feira, 30 de abril. Gabriel tenta falar com Luz, mas é impedido por Júnior. Murilo discute com Gabriel por causa de Luz e Judite ouve a conversa. Nicolau agride Bebeto. Geandro pede Lourdes Maria em casamento. Bebeto sugere que Diana fuja com Valide. Mirtes tenta descobrir na Bola de Cristal alguma pista sobre os assassinatos. Jurandir procura Mirtes. Olavo e Sampaio conversam sobre a sabotagem ao reservatório de água. Laura paga Louise por seus serviços. Judite culpa Valentina por todos os acontecimentos em Serro Azul. Nicolau flagra Diana com Valide. O Sétimo Guardião, capítulo 147, quarta-feira, 1º de maio. Nicolau discute com Valide e passa mal após a briga. Todos na cidade reclamam do mau cheiro da água. Diana foge de casa. Marcos Paulo garante que sabe o que houve com a água da cidade. Diana pede ajuda a Luz, que tenta esconder a menina de Zósteres. Nicolau e Afrodite prestam queixa do desaparecimento de Diana. Valide repreende Bebeto pela sugestão que fez a irmã. Luz pede ajuda de Júnior. Zósteres descobre que Luz está escondendo Diana. O Sétimo Guardião, capítulo 148, quinta-feira, 2º de maio. Luz tenta convencer Zósteres a não contar sobre Diana para Nicolau. Olavo explica seu plano para Eurico. Giandro decide contar para Olavo que vai se casar com Lourdes Maria. Gabriel, Murilo, Marcos, Paulo, Valentina e Judite tentam descobrir dos planos de Olavo. Vale de ajuda no quiosque e Nicolau se sente mal novamente. Zósteres conta para Afrodite sobre Diana e Nicolau ouve a conversa. Rivalda se insinua para Valide. Nicolau e Bebeto trocam agressões. Afrodite encontra Diana. Valide vê Bebeto chorando na praça. Marilda conta os planos de Olavo para Valentina. O Sétimo Guardião, capítulo 149, sexta-feira, 3 de maio. Marilda exige de Valentina um pagamento pela informação sobre Olavo. Bebeto encontra uma forma de se comunicar com o pai. Júnior não deixa Nicolau se aproximar da casa de Zósteres. Afrodite toma uma decisão depois de conversar com Diana. Mirtes recebe o vestido de noiva de Elisa. Laura sugere que Olavo indique Sampaio para ser o novo prefeito da cidade. Aranha recebe uma mensagem, marcando um encontro no cabaré. Luz tem um pressentimento. Marcos Paulo se preocupa com o comportamento de Valentina. Valentina questiona Gabriel sobre o sistema de alarme do acesso à fonte. O Sétimo Guardião, capítulo 150, sábado 4 de maio. Valentina decide seguir pelo túnel até o sobrado. Nicolau não consegue se concentrar no trabalho por causa de Bebeto. Luiz e ouve Marcos Paulo contar para Murilo a conversa que teve com Valentina. Com a ajuda de Judite, Gabriel e Murilo descobrem o paradeiro de Valentina. Sampaio flagra Valentina na entrada do túnel do lavabo. Gabriel e Murilo são rendidos por Olavo chegarem ao sobrado. Nicolau se preocupa com Bebeto. Mirtes vê a imagem de Aranha na bola de cristal. Aranha chega ao cabaré e bebe um uísque supostamente deixado por Adamastor. Olavo manda Sampaio prender Valentina. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho